Música Termina nesse sábado 30 de novembro o prazo para as prefeituras de todo o país solicitarem a suplementação de recursos do Fundeb para crianças de 0 a 48 meses beneficiárias do Bolsa Família e que estejam matriculadas em creches da rede pública. Para isso é necessário informar a matrícula das crianças no sistema integrado de monitoramento, execução e controle do Ministério da Educação. Segundo o MEC, até agora quase 3 mil prefeituras fizeram o procedimento. Esse suplemento faz parte do programa Brasil Carinhoso e os recursos devem ser usados para custear a educação infantil, além de despesas com cuidados pessoais e alimentação das crianças. Esse ano o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome disponibiliza 500 milhões de reais para essa ação. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música Música